Oi, gente! Sou eu, professora Aline, professora da Escola Municipal Vitor Hugo, professora de ciências. Estou aqui hoje no Parque da Catacumba. Queria mostrar para vocês, ó. Aqui tem algumas esculturas no parque. Tem tirolesa, tem arborismo, atividades, ó. A pessoa protegida com capacete percorre um trajeto entre as árvores. E é bem bonito o local, ó. É gratuito, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. E está aqui, ó. Vou mandar para vocês um vídeo do Mico que a gente encontrou aqui, que é uma espécie que já está adaptada aqui à presença humana. Eles vêm bem próximo da gente, mas o ideal é não alimentá-los, né? Mas aquela que o pessoal dá uma banana, mas o indicado é não alimentá-los. Vi borboleta azul, que é uma espécie de extinção da Mata Atlântica. Que é o bioma aqui do sudeste. Então é um local bem agradável, tá? E estou procurando novas espécies aqui. E o que eu acho por aí? Lagarto. O som dos pássaros me agrada muito. Tem muitas espécies aqui. Vou mandar depois o post com as espécies que a gente pode encontrar aqui. E eu vou torcendo, estou escutando e vou torcendo para encontrar animais aqui na trilha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, gente. Saudades.